e fala galera beleza aqui para mais um vídeo eu comprei né o peck do ADC na o pés né vocês vão perto da das duas lc do ar que gênesis ok é eu vou explorar um pouco né não consegui gravar isso daí com comentário na hora porque eu tava ocupado entre aspas né o culpado e aí eu falei a vou só jogar aqui né vou deixar gravando depois eu boto o comentário não é como eu estou fazendo agora mas o mais incrível é eles fizeram obviamente que iam fazer porque é parte da história do ar que né é essa parte aqui isso deve ser gênesis né pelo que eu sei é parte de história do ar que então a gente tem um capricho um pouco maior né então ela tem cutscene no começo curta eu achei legal certo é uma coisa esse vídeo junto com o próximo né que também vai ser de ar que gênesis só que explorando os outros biomas né vai ser bem mais curto né os dois são um pouco mais curtos certo normal uma coisa pouca o outro tem trinta e poucos minutos quase 40 mesmo se não já se não tiver 40 né e esse aqui eu vou fazer uns 20 no máximo vai acho que mais do que isso não não precisa não certo eu escolhi nascer no bioma do pântano certo porque eu achei tá escrito aqui é mais fácil né eu achei que realmente fosse mais fácil mas não é não viu falar para vocês é certo então estamos aí com a a Helena né hl na hl na certo tô vendo aí as funções que ela tem mas não tem o saco para eles em inglês ela tem transporte pelos biomas e tudo mais eu queria ver aonde que tava a lojinha né que nós temos aí certo nós temos uma loja né com os pontos e agora e eu fiquei olhando no começo para responder esses bichos aí eu pensei cara é que esse bicho é agressivo aí não veio para cima de mim eu pensei ah não é não quando eu vi ele tá me descendo a porrada certo e cara aí é muito perigoso eu não sei como que eles eles botam que eles botam que é fácil sendo que eu já espalhei de um lado do lado de do da galera caindo na mão ali caindo no braço né aí tem crocodilos imperiais baryonyx crocodilo javali tem Carnotauro tem espinossauro é como como que eles tiveram a capacidade de descrever isso aí como essa área é como fácil eu não faço a menor ideia Sinceramente realmente não faço a menor ideia mas né deu para sobreviver né deu para sobreviver certo obviamente que eu transferi o meu personagem né para cá certo não sei se foi inteligente ou foi burris fazer isso a zona que eu já tô fazendo um rápido ele já é como eu não sei se foi inteligente eu sou burris fazer isso certo mas eu fiz né tanto que eu entrei já pensando em procurar como que eu recuperaria os meus itens né porque eu tenho os itens eu se dinos eu se as armaduras trouxe armas e tudo mais certo então eu pensei cara é que eu procuro na internet será que eu já olho direto né ou se é que eu procuro por mim mesmo aí eu fiquei rodando o mapa fica rodando o mapa até que eu desisti fui ver na internet certo mas isso não tá não vai ter no vídeo né eu faço agora eu faço todo o processo que todo toda vez que a gente começa né com um personagem novo sem sem nada a gente tem que fazer faz o machado não faz a picareta pega silix faz machado faz lança faz tocha faz fogueira blá 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 tudo mais aí que a gente já sabe certo só que eu vou morrer muito cara eu acho eu acho que eu devo ter morrido umas 5 6 vezes ali estourando 7 né nesse mapa certo porque realmente cara eu não entendi como eles conseguiram como eles tiveram a capacidade né e dizer que esse mapa é esse biome é fácil sinceramente eu não sei como certo e eu gostei né o visual bem legal bem um pouco diferente né do que a gente eu principalmente sou acostumado com os outros vídeos mapas ok visual bem diferente mesmo o que eu não gostei é que o mapa é muito pequeno é o bioma o bioma é muito pequeno né então eu diversas vezes eu ia para um lado dava dois minutos correndo com algum dino e já tava no final do mapa né aí a primeira morte eu não vi mas eu acho que eu tomei uma porrada do espinossauro do espinossauro do espinossauro né eu acho que foi destegossauro com uma porrada eu saí voando longe e eu tentando ver qual o bioma que seria melhor para recomeçar mas aí eu decidi ficar no blog mesmo no pântano e aí eu tento recuperar meus e consigo algumas vezes outras desisto que eu não não acho né porque eu não sei porquê é falar um motivo mas realmente não sei porquê mas a gente não consegue ver né o nosso indicador de morte de muito longe como é nos outros mapas certo também não é tão longe assim né uma uma distância razoável pelo menos aí não a gente não consegue ver certo como eu falei eu gostei do do jogo do mapa né do mapa Gênesis 1 parte 1 eu já eu explorei um pouco do 2 né mas coisa bem pouca mesmo assim a inicial mesmo a usar redores só isso que eu fiz né e já voltei para o agnarok para gente continuar fazendo algumas coisas por lá certo eu gostei dos mapas cara eu achei legais eu talvez eu acho que eu deveria ter optado por comprar o dois corte do extinção e aberration né talvez eu tivesse também tivesse sido melhor se eu optasse por esses mapas porque são mapas mais normais né vamos é assim sem falar que ela tem muitas criaturas que eu quero como por exemplo o rock Drake Reaper é mais fácil de achar acho pelo que eu sei mais fácil de achar o carquinhos é que eu quero que ganhei gigante no aberration é talvez o escorte de eu não que não quisesse porque é deserto só né eu não não sei se eu duraria muito tempo lá certo mas talvez ali o extinção também que tem algumas coisas algumas criaturas coisas interessantes mas que no Gênesis também tenha né como foi o Gênesis é um mapa um pouco complicado pela questão dos biomas né pelo menos o parte um o parte dois eu sei que não tem isso é um mapa completo só que você pode transitar entre eles né mas entre os biomas você não precisa se teleportar para cada um diferente do Gênesis parte um por exemplo você tá no bioma do pânter você quer você pode ir lá por vulcânico tem que ir falar com a Helena vai teleporte escolhe o lugar para daí você ser teleportado para o bioma que você escolheu certo também achei interessante isso achei bem interessante porém né não é não é algo que que eu vá continuar achando interessante por muito mais tempo né vai acabar me incomodando tá pessoalmente porque eu quero caçar muitos dinos ainda muitos dias que eu quero caçar sei que tem no Gênesis talvez seja até mais fácil encontrar no Gênesis mas né essa questão de ter que ficar mudando de bioma leva um tempinho em todo load quando chega lá o jogo tem que renderizar o mapa uma demora do caralho travação então não não é tão legal assim né duro daqui a um tempo tempo por enquanto ainda é por enquanto ainda é uma coisa interessante eu tenho certeza que depois vai começar a encher meu saco isso aí vai começar a me incomodar certo é só de que eu já consegui muitas skins certo muitas skins a maioria matando alfas né já matei bastante bastante alfas é fora aí mas tem muitos alfas certo é e alguns não dá umas 15 algumas são da prova deve ser certo como aquele coraçãozinho ali a gente ganha mais mais XP matando alfa né pelo que parece o certo agora eu vou né fazer todo o processo de novo como eu falei de iniciante botar fogueira a gente bota uma carne né e cara esse momento eu comecei a rir velho comecei a rir muito porque eu vi né um uma sombra rosa eu falei cara da do Raptor que me atacou antes o instinto foi dar uma porrada quando eu vi eu bati num palhaçal eu comecei a rir porque eu tomei um susto porque ele veio de uma vez para cima de mim eu comecei a rir cara eu achei realmente muito engraçado mas eu tomei um puta de um susto nessa hora e meu deus do céu certo é eu poderia né eu acabei de pensar isso que tá dando 10 minutos eu poderia finalizar essa primeira parte certo comentado assim por cima e juntar com a segunda parte que já tem o meu comentário na hora né comentário eu vou gravar ao vivo porém eu não vou fazer isso porque eu vi o outro já deu muito tempo né mas se eu fizer vocês vão ver aí né eu vou terminar agora o vídeo e aí vai continuar o outro certo até porque não tem muito mais que falar como eu falei o Gênesis parte um achei legal né eu não explorei o dois ainda tô para fazer isso daqui a pouco inclusive enquanto eu deixo editando aqui os vídeos vídeos e cara não mais é isso deve ser ela parece interessante né ela tem obviamente muitos dinos novos eu quero até pegar um aqui que eu achei muito interessante e me chamou muita atenção só que eu não vou lembrar se ele é do parte 1 do parte 2 aí minha segunda morte sempre olhe por onde você está tá andando sempre olhe certo cadê que o Gênesis parte um é de interessante cara a gente tem o astroceuto a astroceutus né que é a baleia gigante certo interessante mesmo a gente tem ele é nós temos também basiliscos né que foi daqui do Gênesis que ele veio certo nós temos o blood stalker parece bem interessante também inclusive a doma dele é não violenta né isso me interessa porque ela é bem mais fácil né só precisa fazer bolsas de sangue e deixar ele beber certo e ele é bem interessante também nós temos deixa eu ver se eu achei aqui nossos o gás bags também né mas que ele seja seu ninguém ele é do extinction certo mas ele tem nos dois gênesis né muito interessante também esse bicho deixa eu jogar lá para baixo da lista porque aqui nós temos os dinos os animais de luz né que é o chai e o boob dog né também me interessa eu sei que eles têm outros mapas mas é me interessa pegar ele aqui né não sei porquê nós temos o roulette né que eu também também tem outros mapas né mas me interessa por aqui porque parece ser mais fácil ou parece nós temos a ripper né como eu falei a ripper lá também me é um bicho muito interessante interessante já sei ele mais ou menos como que a gente consegue uma é bem esquisito mas né nós temos um é o motor certo que eu não sei o que que ele é não sei eu sei que não é domada eu sei eu não sei se é um boss é um inimigo normal tem que fazer uma coisa em algum lugar específico ele vai aparecer ele é só ele é exclusivo do gênesis parte 1 ok é e eu acho que é só isso né do parte um pelo menos os criaturas que realmente me interessa não é nós temos o o ferro light também né que é uma das criaturas luminosas que também são interessantes é certo e inclusive a não é faltou duas né outro o aqui nós temos o magmasauro que nasceu no gênesis certo e nós temos o mega que long né que é o tartarugão tava gigante mas o que realmente me interessa acima deles né é o magmasauro é o magmasauro que a gente nasceu aqui então no bioma vulcânico tem muitos magmasauro muitos mesmo vocês vão ver no próximo vídeo é que é no bioma vulcânico é começa no caso no bioma vulcânico tem muitos magmasauro muitos mesmo certo é então é mais fácil a gente conseguir os ovos de magmasauro certo e eu espero que esses magmasauro nasçam mais forte do que o que a gente tem lá né é isso acho que é isso galera me dizer um pouco bem um pouco bem mais curta aí eu tô ruim demais na direcção ouvir um pouco mais curto né é só para poder ter vídeo né teve ou no dia que eu postar esse vídeo que você vê postando esse vídeo ter dois né não me esqueça a parte eu vou trazer a parte 2 no mesmo dia a parte 2 ela já vai ser bem maior né como falei ele perto se não tiver um pouco mais de 40 minutos eu não me engano tem 40 minutos pelo menos certo a esse momento interessante cara eu vou a não é agora não mas eu vou capturar um more shop né para servir de montaria certo só que eu vou eu não nem vi o level dele né e ele já leve o bem alto só que ele queria algum um cogumelo raro e eu lembrei que lá ali no começo é quando eu quebrei uma um essas madeiras que ficam dentro do laguinho aí saiu um cogumelo raro eu fui estou no termo que fiz um machado né fui lá batida e eu comendo um cogumelo já do amor ele foi para o level 256 eu falei estou aí mano tem a montaria mais poderosa desse mapa o spinossauro ali já né tem uma montaria mais poderosa desse mapa taquei dano nele ficou com um quase 60 mil de dano e ficou parecendo uma ele começou a moto não sei não entendo muito bem de moto motos rápidas aí sei lá tj hornet kawasaki não sei e pessoal a moto cara de tanto velocidade de movimento que eu coloquei nesse bicho bicho ficou veloz cara sem mais de um nível que deixava sei lá roubinho barriquelo para trás né já o schumacher no no chinelo né tão veloz que já ferrari pronto o nome de corredor não de carro é já ferrari para trás certo mas é isso é isso aí eu vou ficando por aqui valeu falou e até a próxima fui